Você acha que eu tenho medo de você, Daphne? Pode passar, Tia. Espera aí, Daphne, se você não encosta! Você é quem pegou a minha! Solta a minha! Toma! Vem para a sua divisa pra você ter coragem! Para, Daphne! O que é isso, Daphne? Para! Meu Deus do céu! Espera que eu tenho medo de você, Daphne! 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 Uma loucura! Uma biota! Muda! Merde comigo, mas não merde com a minha filha que eu viro um bicho, Judite! Ai! 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 Cuidado de tudo mesmo! Cuidado de tudo mesmo! Ai, meu Deus! Que loucura é essa? Não! Porra! Sua porra! Ai! Para! Parou! 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 Vocês dois! Pelo amor de Deus, você tem que agir com um adulto! Alguma coisa! Sai de sete! Ai! 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 Para, Ildi! Para, Ildi! Para! Para, Ildi! Você vai me dizer onde é que está, a Bianca, Ildi! Para, Ildi! Eu ainda... Para, Ildi! Eu ainda não acabei com você! Para, Ildi! Para, Ildi! Agora! Você é uma loucura, gente? Sonho! Ai, meu Deus! Judite, vá! Toma! Tem um som pra ela! Sai de cima! Chega, daphne! Eu vou embora, Vem cá! Vem cá! Vamos embora daquilha! Tá bem? Onde está ela? Como é que eu vou saber? A filha é sua, você devia ter uma melhor conta dela. Você ainda não apanhou bastante sua... Se você tocar de novo no judiciário, eu vou chamar a polícia. Eu chamo a polícia se a minha filha não aparecer, Edgar. Eu já sei que foi você que sumiu com ela de moto em uma cadeia, seu cadalha. Não tem sido alguém parecido com o Edgar, Darcy. E alguma coisa me diz que a Bianca vai aparecer inteirinha depois da exposição do Dentes. Portanto, queridinha, fica calminha, tá? Apesar de que isso é só uma suposição, minha. Eu espero que não seja só uma suposição, mas uma promessa, Judith. Porque se alguma coisa acontecer com minha filha... Eu não sei o que eu sou capaz de fazer com você. Senta aqui. Esse é o óculos, quebrou. Eu tenho um par de reserva em casa, vou passar pra pegar. Depois disso, eu vou passar na empresa pra falar com meu pai. Ele disse que tem um assunto importante pra tratar comigo. Tá, tudo bem. Eu vou até em casa. O sargento Lucas ficou lá esperando um telefonema dos sequestradores. Daphne, não vai ter telefonema. Se a Judith mandou esconder a Bianca até a data da exposição, é porque a Bianca sabe de alguma coisa. Mas o quê? Pois é, eu não consigo entender o que a exposição do Dentes tem a ver com o falsificador. O que eu faço agora, Vicente? Eu chamo a polícia? O sargento Lucas vai auxiliar a gente nessa decisão. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a Judith ficar desesperada, vai ser muito pior pra Bianca. Ai, eu penso que essa mulher viveu comigo na mesma casa quando a mãe dela era casada com o meu avô. Ambição, Daphne. A Judith quer ganhar a competição e a posse da empresa de qualquer maneira. A gente vai continuar procurando a Bianca, só que com muita cautela. Eu vou encontrar, minha filha. Custe o que custar. Tá esperando o quê, Lais? Eu já sei. É pra eu ligar pro dentista. Vem cá, caíram mais pivôs, é isso? Essa vez foi minha ponte fixa que... Por causa da selvagem da Daphne tá balançando. Ah...